Você tá curtindo o paredão? Dois dias, segura! Vai te deixar embrazado B caught new o JP T enough talento raro J 99 To work talento raro Vai soltar as botache Vai te deixar embrazado Vai soltar as botache Vai te deixar embrazado Pim Pim Pim, P weeks ido Se inscreve no JP, é o JP, é o JP, é o JP, é o JP Deixa ela embrasar na onda, fica tranquilona Com DJ JP ela aperta a marihuana Puxa, prende, empina na onda Dança e depois lá na treta te come Deixa ela embrasar na onda, fica tranquilona Com JP ela aperta a marihuana Puxa, prende, empina na onda Dança e depois lá na treta tu toma E depois lá na treta tu toma E depois lá na treta tu toma Tem o JP, tem o JP, é o JP, é o JP, é o JP, é o JP para pau Se estiver usando lança, aqui tu vai passar a mão Tranquilo Deixa eu Getar Desce novinha, desce na moral, rebolando o negócio No parafão, botei no sonho do JP Fazer coisa dando ruga Botei no sonho do JP Fazer coisa dando ruga Tenta malvenda, 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 malvenda Trava na prava, na prava, na prava, na prava, na prava, na ponta, na prava, na ponta, na ponta, na pique, não para Tenta malvenda, trava na ponta, na pique, não para Tenta malvenda, trava na ponta, na pique, não para DJ de dinheiro no bolso é a ui novinca É criminoso que rouba trafic e mete bala E pintou cabelo de louco Arroba trafic, mete bala e chama as putas pro conforto Vem, vem, vem dar pro bandido de 18 Vem, 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 vem dar pro bandido de 18 Nós tá comendo todo mundo sem fazer muito esforço Vem, vem, vem dar pro bandido de 18 Vem, vem, vem dar pro bandido de 18 Empina a bunda pra eu bater louca de Scooby TGT Faz de conta que eu tenho 18 e joga a bunda no CPT Faz de conta que eu tenho 18 e joga a bunda no CPT Faz de conta que eu tenho 18 e joga a bunda no CPT O c*** tá engasado e tá doido pra te comer Joga a bunda no CPT Faz de conta que eu tenho 18 e joga a bunda no CPT Faz de conta que eu tenho 18 e joga a bunda no CPT Tô fumando já, pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buce Tô fumando já, pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buce Tô fumando já, pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buce Tô fumando já, pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buce Tô fumando já, pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buce Manda pra ela, manda pra ela Chocada, chocada É só socada na tcheca, socada, socada É só socada na tcheca Os votos me procurando e eu sou cã da filha dela Os votos me procurando e eu sou cã da filha dela Os votos me procurando e eu sou cã da filha dela Chocada, chocada É só socada na tcheca Chocada, chocada É só socada na tcheca Os votos me procurando e eu sou cã da filha dela Os votos me procurando e eu sou cã da filha dela No meu coutre vai minha glote de petão camuflada No baile a piranha fica doida, pás joga na cara Quando eu tiro do coutre, várias bundas empinadas Quando eu tiro do coutre, várias bundas empinadas Que, 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 que? Sarra na goca, sarra na goca, sarra na goca, sarra na goca e ajada Que? Sarra na goca e ajada Que? Sarra na goca e ajada Ela gosta dos cria, ela gosta do tralha Que? Sarra na goca e ajada Que? Sarra na goca e ajada Ela gosta dos cria, ela gosta do tralha Gosta de xereca na pica, piranha que vai começar o escuro de verdade Essa bunda gostosa em mim no ritmo da sacanagem O Didi que tá tocando, ele é o ri da galinha Desce com a bunda, pressiona o peruque, lavar, soltá polo, bumbu, sem massagem Desce com a bunda, pressiona o peruque, lavar, soltá polo, bumbu, sem massagem Que elas gostam que empurra, que elas gostam que machuca Só chamo ela de puta e não pode parar Tô vendo na suruba, tô comendo várias bundas Não quer sofrer de amor, não deixa de ensinar Que o negócio é mentir, que o negócio é maltratar Que o negócio é não esplanar as puta de BH Tete um pouquinho a rir, Pete um pouquinho pa mim, pra mim Tete um pouquinho a rir throws Assim, tete um pouquinho pra mim, DC Tete um pouquinho a rir, Pete um pouquinho pra mim, pra mim É, óh, desce um pouquinho aí, desce um pouquinho pra mim, pra mim É, óh, desce um pouquinho aí, desce um pouquinho pra mim, pra mim Negócio é em ti, que negócio é maltrata Negócio é resumanado, tá aí mesmo O negócio é masque, o negócio é maldancar O negócio é pegar outra, e não adixar Que ela só tão que empurrar, que ela só tão que machucar Chame ela de puta, e não pode parar Se vendeu na sua roupa, tô comendo várias bundas Não quer sofrer de amor, não deixa de iluminar O negócio é ver em ti, o negócio é maldancar O negócio é nada que tá de ver Eeeeh, deste um pouquinho aí, deste um pouquinho pra mim, pra mim Eeeeh, deste um pouquinho aí, deste um pouquinho pra mim, pra mim Deze um pouquinho aí Deze um pouquinho aí